Ademar Silva fala conosco da grande festa hoje aqui na Gruta Vários amigos, cantores, gaúchos, sertanejos, uma grande festa né? Com certeza, um dia maravilhoso, passamos junto com os amigos Uma integração especial Pra mim, a gente só tem a agradecer aqui Eu, meus irmãos, o pai Na verdade aqui é uma família né? Onde o pessoal vem é uma família que se acrescenta cada vez mais E aqui sempre faz jantar, costelão, tudo aí né? Sim, de vez em quando a gente faz aí Costelão, faz comida campeira também aí Almoço, os domingos, os domingos a gente sempre faz aí alguma coisa aí Família né? Às vezes chega mais gente, a gente faz também E com certeza mais a... É verdade, com certeza mais a rádio, visão geral Os programas que a gente tem vão estar presentes aí né? Com certeza, com certeza quando tiver a oportunidade Que a gente puder aí dar uma força pra vocês e vocês pra nós Isso a gente tem que ser um ajudar o outro né? É verdade, um grande abraço, foi um prazer meu amigo Prazer foi meu receber vocês aqui mais uma vez Tá aí, o nosso programa hoje é aqui na Gruta fazendo uma grande festa E aí, o nosso programa hoje é aqui na Gruta E aí, o nosso programa hoje é aqui?